Nós voltamos com o assunto dessa semana, a Arca do Senhor, aqui em 1 Corônicas, capítulo 13, versículo 1, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós, vamos trazer de volta a Arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saúl, toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Kiriati-Gearim a Arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriati-Gearim, em Judá para buscar a Arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a Arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a Arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus. Ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a Arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na Arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a Arca de Deus? Por isso, desistiu de fazer a Arca, de trazer a Arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gat. A Arca de Deus ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Nós vamos lá para o 2 Samuel 6, versículo 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da Arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a Arca de Deus, davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aqui nós vemos de novo o Senhor colocando e nos mostrando que o espiritual deve vir primeiro. E alguns vão dizer, mas Davi, ele estava ali buscando, era o espiritual, era a parte de Deus, mas não era o espiritual sendo espiritual. Porque o espiritual tem a ver com Deus. Tem que voltar, tem que se voltar para Deus. Nós vemos aqui que por essa visão, que está aqui em Crônicas, Davi até teve a intenção, a intenção boa, certa, mas ele consultou todo mundo, menos Deus. Ele foi atrás de capitães, de cem, de mil, os comandantes, ele buscou ali, fez um plebiscito. A gente vê isso às vezes, as pessoas que sabem. Eu lembro da colocação de uma candidata cristã, evangélica, pentecostal, quando questionada sobre o aborto. Numa das perguntas, quando ela era candidata a presidente, ainda ela disse assim, esse tipo de assunto, não cabe a mim essa resposta. Eu submeteria a um plebiscito. e a vontade popular seria respeitada. Eu não preciso perguntar para ninguém o que eu já sei. Principalmente quando eu já sei da parte de Deus. Está entendendo? Porque quantos... Vamos aqui colocar uma situação que muita gente vive esse ano ainda. Quantas pessoas são casadas com ainda um ímpio? Quantas pessoas são filhas, filhos, ainda de pai ou mãe, ou de pai e mãe ímpios? Quantas pessoas são pais aqui de filhos ímpios? E eu digo de filhos já adultos, mais velhos, pessoas, né? formadas com o poder de decisão na família e que a pessoa está ouvindo, está aprendendo da importância desse investimento, do tempo dela nas coisas espirituais. Estar na igreja, no propósito, é um voto que a gente faz com Deus. Chegar agora, tem as datas aí. Então, vou priorizar a Deus? Ah, eu vou para as festas com a minha família? Eu vou, mas primeiro, eu vou fazer a minha parte com Deus. Quantas pessoas que o plebiscito delas em casa, você acha que se algumas perguntarem, o que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu venha para... Vocês querem que eu vá para a igreja e depois eu venha para a comemoração? Ou vocês querem que eu... Vocês querem que eu venha só para a comemoração? O que você acha que a família ímpia da pessoa vai responder? Só, é só a carne. Até porque não é assim que eles vêm, não é a carne, não. As expressões são boas. Não, primeiro é a família. Não, agora você tem que estar com as pessoas. Não, as pessoas da sua família. Você não vai estar lá com as pessoas da sua família. As pessoas, elas agem de uma maneira como se elas excluíssem Deus. Então, não existe Deus, só pessoas. Não, você não tem que estar com as pessoas da igreja. Você tem que estar com as pessoas da sua família. Então, quantos que se perguntarem para um familiar, eu não estou falando de amigo, eu não estou falando de um colega, não estou falando de uma pessoa de fora que não tem o seu centro. eu não estou falando de pessoas ali da sua família. Quantos que se perguntarem para a família? Várias atitudes, várias decisões relacionadas às coisas espirituais. A resposta vai ser, a Bíblia diz que do ímpio você espera coisas. Então, pode ser uma boa pessoa, pode te amar. Não, meu pai me ama, minha mãe me ama, meu marido, minha esposa me ama, eu creio que ama também. Meus filhos me amam, eu creio que ama também, ama mesmo. Muitos amam, não vou dizer todos, não conheço, mas muitos. Mas, uma decisão espiritual, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Não na vontade popular, não na vontade das pessoas, não no entendimento limitado de pessoas. Porque no começo lá da passagem, Davi perguntou para os capitães, comandantes de cem, os comandantes de mil, depois perguntou para o povo, depois mandou parte do povo perguntar para o povo que ele não estava ali com acesso. E o povo, vamos. Veja que não é a quantidade, o volume. Não vamos, é muito bom, não, é isso aí. Temos que fazer isso aí, é isso aí mesmo. Vamos pegar a arca, vamos resolver isso aí. Reconheceu que na época de Saúl, o povo não considerava, não estava. Saúl, a gente vê que Saúl, ele não trabalhou de forma sincera esses procedimentos espirituais. Por isso que faltava no povo um conhecimento que trouxesse para o povo a bênção. Veja que não era Deus que movia, mas isso já era um resultado do que o povo tinha feito com Deus. porque na época em que Israel era governado pelo último juiz que teve, que foi Samuel, o povo que ouvia de Deus a voz por meio do Samuel e vivia ali segundo as leis que Moisés tinha trazido e todas aquelas ordenanças, até onde vai, o que vai fazer, como vai fazer, como vai proceder. O povo disse, nós queremos um rei como as outras nações. Quer dizer, eu quero me parecer comum. E esse é um mal que hoje existe na mentalidade de muita gente. Eu quero ser como alguém. Ah, eu quero ser como meu vizinho, eu quero ser como meu amigo, eu quero ser como meu cunhado, eu quero ser como aquela pessoa ímpia. A pessoa olha por um ângulo e apenas por meio daquele ângulo que aparentemente tem algo bom, algo interessante. Não, eu quero essa vida. e quantos estão excluindo Deus? Excluindo a vontade de Deus da vida delas? Estão excluindo o propósito de Deus para a vida delas? O que Deus tem com elas? Não, espera aí, o que Deus tem comigo? Como que é isso aqui? O que Deus espera de mim com isso aqui? Davi, ele tinha, do jeito que ele teve acesso a todo o povo, uns diretamente, outros indiretamente, gente importante, gente simples. Davi podia ter consultado aqueles que tinham o conhecimento. Gente, como é que é que deve ser feito da maneira correta? Qual que é a forma correta para se fazer isso? Ele teve esse interesse? Não, ele não teve. é aquele padrão que alguns ainda têm. Vamos fazer. Eu só estou preocupado com aqui ou agora. Ah, eu vou viver como se não houvesse o amanhã. Não, é o momento que importa. É agora, é agora, é só esse momento, é só aqui. Eu quero isso. Então, ah, mas não era bom a arca? Era bom, mas a arca tinha todo um protocolo. Ela tinha todo um protocolo e não era por acaso que ela tinha protocolo. a bíblia diz que os homens de Betisemes, onde a arca ficou ali um tempo, eles ficaram curiosos e quiseram ver o que tinha dentro da arca. Setenta se aproximaram para ver o que tinha dentro da arca. Imagina como que tem gente estúpida, gente assim, ignorante num nível que é inacreditável. não tem como setenta pessoas se aproximarem da arca de uma vez. Quer dizer, por quê? Porque a arca é pequena, não era grande. Vamos falar que a arca dava o tamanho desse púlpito aqui, a lateral dele. Não é a altura, não, a lateral dele é mais ou menos o tamanho da arca. Esse quadro aqui seria a parte dela e aqui seriam as hastes que ficam. então é pequena. Você consegue imaginar setenta homens de uma vez aqui fazendo uma roda com a mãe chegando conseguindo aproximar da arca? Consegue ou não? Não. No máximo aqui, vamos falar para muitos conseguirem fazer isso ao mesmo tempo, muito, muito, quinze, muito, e olha que ainda não dá para chegar perto. Aí você pergunta, como que morreu setenta? setenta? Mas como então que morre setenta? Estupidez, ignorância e aquele pensamento que o diabo alimenta na vida de alguns? Comigo não. Eu estou vendo gente cair, eu estou vendo gente morrer, mas, ó, comigo não. Eu vou fazer de um jeito, eu vou fazer de uma forma que comigo não, morreu também. O que que eu quero dizer com isso? Não foi de uma vez, um foi vendo, percebendo, o outro viver aquilo. Morrer por causa daquilo. Tá, eu não sei porque que está morrendo esse povo aí, mas não vou eu então, não vou eu me arriscar também. Mas quem que faz isso? Homem, mulher, pessoas sem temor. sem o devido conhecimento. Então, o Davi aqui, não podia ter sido ele que teria morrido aqui por conta de ter colocado a mão na arca? Podia ou não podia? Podia. Porque nós vemos aqui que da primeira vez que ele decidiu vamos levar a arca agora, pegou o povo e vamos cantando e vamos louvando, quem conduzia quem? Era a arca que conduzia a comitiva ou era o povo que conduzia a arca? O povo conduzia a arca. Eles vão embora, vão embora, vamos na frente cantando e louvando e vamos embora. E o carroção com a arca em cima acompanhava o povo. Qual povo? Liderados por Davi. Então, não era a arca. O que significa? O que simboliza a arca? A presença de Deus. O que simboliza a arca? A aprovação de Deus. Tanto que, antigamente, a arca era levada para um lugar, só ela, só ela. A própria arca em um lugar já causava temor para aqueles inimigos de Israel que conheciam alguma coisa da história. Então, Davi, ele conduzia aquele grupo de pessoas que ia à frente da arca, cantando, louvando, dançando, e a arca num carroção, quer dizer, foi colocada ali numa superfície com rodas e aquela superfície acompanhava o povo. e assim foram conduzindo e por um tempo isso funcionou. Até que, óbvio, sendo puxada por bois, o carroção lá. E aí, vai, porque aí você vai se perguntar por que um carroção? Por que que, por exemplo, por que que o Davi não levou a arca? Ele não estava tão interessado? Você nunca se fez essa pergunta? Por que que o Davi próprio não pegou a arca? Não é verdade? Quero levar, quero viver esse, digamos, essa glória, quero, quero conduzir isso para o povo de Israel. Por que que o Davi próprio não carregou a arca? Por que que se acha? Mas por que que ele não carregou? Não tinha um sacerdote carregando a arca ali? Tinha? Não estava no carroção? Por que que ele não carregou a arca? Ele sabia que não era qualquer um que podia. Então, peraí, eu não posso, diferente do que aconteceu com aquele rei lá na frente, que lembra que quis ali usar o incenso e foi tomado de lepra? Veja, nem era arca, pegou ali, foi fazer função de sacerdote e não era sacerdote. Fez até um bom reinado por um tempo, depois terminou a vida dele leproso. Por que? Porque não observou e não obedeceu a lei do Senhor. Aí o Davi pega e coloca num carroção. O carroção, na verdade, era uma falsa proteção. Ah, os filisteus colocaram num carroção e trouxeram a arca. Ninguém morreu. Funcionou. Funcionou para o ímpio? Vai funcionar para mim também. O carroção era a metade do conhecimento sendo praticado. Era aquela vida que alguns não vão levar para 2024. Fala assim, eu não vou levar essa vida para 2024. Que vida é essa? É a vida parcial, é a obediência parcial, é a atitude parcial, é o envolvimento parcial com as coisas espirituais. porque eu sei, eu sei que eu não posso tocar na arca. Por quê? Porque eu não sou a pessoa. Mas eu não sei de tudo. Eu vivo de orelhada ainda, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu tenho acesso à Bíblia? Eu sou aquela pessoa que eu posso virar um culto? Eu sou aquela pessoa que eu tenho uma dúvida? Eu posso perguntar para o pastor? Eu posso perguntar para o bispo? Eu posso perguntar para o líder de um trabalho, de repente, que eu quero participar e que eu estou interessado, eu quero dar mais para Deus, a intenção é boa. E assim, eu tenho aqui algo despertando em mim. Mas eu escuto uma conversa no corredor, eu escuto no banheiro quando eu estou ali lavando as mãos alguém conversando com alguém, aí eu chego no estacionamento e alguém fala alguma coisa e fica por aquilo. Aquilo vira lei para mim, aquilo vira regra. regra de fé para mim. Ah, fulano, você ouviu falar que tal coisa é assim? Toma como regra. Ah, fulana, você viu que tal coisa é desse jeito? Vira regra. Então, você viu que funcionou lá para os filisteus? Funcionou o quê? Os filisteus fizeram o contrário. Os filisteus não trouxeram para si a arca. Pela benção, pela presença de Deus, os filisteus se livraram da arca. Para eles, a arca era peso, problema, porque realmente não era para eles a arca. O propósito da arca não eram os filisteus, eram os. israelitas. Então, um tem uma atitude com um propósito completamente contrário. Aí, eu pego e continuo o propósito do que é contrário a mim. Eu não quero me livrar da arca. Eu quero trazer a arca para o meu povo. Eu quero trazer a arca para o lugar certo. Só que aí, eu sei que eu não posso pegar a arca. Mas, espera aí, o que mais que eu preciso saber? O que mais que eu preciso buscar? Diga buscar. A Bíblia diz que quem busca, por que que alguns não estão encontrando algumas coisas? Porque não estão buscando. Porque é isso aí, é o comodismo. Não é porque eu ouvi falar, porque lá em tal lugar aconteceu assim, ah, porque sabe, em tal tempo, eu fiquei sabendo, não, busca. buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E aqui nós estamos falando claramente a buscar Deus. A gente, aquela história que a gente fala, às vezes você quer, esses dias eu ainda estava conversando com uma pessoa tal e eu já fiz isso. de você falar, poxa, olha, tem tal coisa em tal lugar que é muito boa, olha, não tem igual, uma comida, por exemplo. E onde que é? Ah, é lá na zona sul. A pessoa sair e desbravar o trânsito, eu vou enfrentar, vou pegar 23 de maio no horário pior, vou pegar a tal avenida e vou chegar lá no topo da zona sul para comer. Ah, fulano, tem tal lugar que tem tal roupa que é assim. Onde que está? A loja em tal lugar ali. Ah, é no shopping tal, no outlet tal, é não sei onde lá tal, é uma lojinha que é... A pessoa vai. Para o ímpio isso e ele não ter força, ele não ter tempo, ele não ter disposição, ele ter um limite de distância do lugar que ele vai, está certo. Do ímpio se espera coisas... Dos filisteus, você espera que eles, com medo de tocar na arca, coloquem a arca numa superfície puxada por animais e levam a arca embora. Tire a arca de perto deles. Esse era o propósito. Nós não queremos a arca perto, deixe ela longe. Está certo. Então, para o ímpio algumas coisas serem prioridade, está certo. Do ímpio você espera coisas ímpias. Mas não de nós. Não a nós, Senhor. Então, se o Davi sabia que ele não podia tocar, ele devia ter sabido tudo. Espera aí, gente, não, 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 não vamos fazer por fazer. Como deve ser feito? Como deve ser transportada? De que maneira? Por quem? Em que ritmo? Até onde pode? O que não pode? Ele tinha acesso a isso? Eu te pergunto agora, o que você tem acesso que você não está usando? Para Deus. O que é que você está privando de Deus? Você está privando o que de Deus? seu tempo? Você pode dar um tempo de qualidade para Deus, mas não, para Deus não deixa, é só, é isso. Vou fazer igual o ímpio, vou fazer igual, fazia tal coisa na minha vida. O que você está tentando fazer? Você está tentando fazer uma, você está criando e tentando administrar uma situação onde todo mundo fica feliz? mas você está esquecendo de Deus, Deus não fica feliz. Deus aprova ou reprova? Deus se agrada de uma atitude, quer dizer, de uma pessoa ou ele não se agrada? A primeira coisa que nós vemos isso é lá com Abel e Caim, lembra? Ambos ofereceram a Deus, o que eles ofereceram? Um ofereceu uma oferta e outro ofereceu uma afronta. O que os dois fizeram? Então, veja bem, isso aqui nos remete lá a Abel e Caim. Ambos, a primeira coisa que a gente vê alguém oferecendo a Deus. E isso tem que trazer para todos nós temor e conhecimento. Porque o Abel, a Bíblia diz que ele foi lá e tomou das melhores, as gorduras do seu rebanho lá para o Senhor e fez uma oferta. E Caim pegou alguns frutos da terra. Aí a Bíblia diz assim, o Senhor se agradou de Abel e sua oferta. mas não se agradou de Caim. Não recebeu a oferta de Caim. Mas a pergunta, de novo, é redundante essa. Ambos ofereceram uma oferta para Deus? Uma oferta para Deus ambos ofereceram? Sim, ambos ofereceram uma oferta para Deus. Deus, eu quero, parece, eu quero agradar a Deus. Porque não está escrito, por exemplo, que o Caim comeu daqueles frutos. Não foi algo para ele. Foi algo para Deus. Mas vamos aqui aprender com Caim, com Davi, o segundo coração de Deus. Que não é tudo que se oferece para Deus que Deus recebe. Ah, mas se oferecer algo para Deus, Deus não vai receber? Depende, depende do que você sabe. A primeira vez que o Gideão ofereceu para o Senhor uma oferta, ele ofereceu para ele, segundo ele, sabia o que ele conhecia e o que ele tinha. Isso aqui é o melhor para mim. o Senhor recebeu a oferta dele? Você recebeu. Mas aí o Senhor fez o que? O Senhor aumentou o padrão dele. O Senhor pegou e elevou o padrão dele em todos os sentidos. A primeira oferta que o Gideão fez para Deus, vamos colocar, vamos colocar assim, demorou alguns minutos, vamos colocar algumas horas, certo? Algumas horas. Foi lá, pegou um animal pequeno, que ele imaginou, um cabrito ali, fez um caldo e trouxe para o Senhor. Não foi isso? Ok. Aí o Senhor recebeu, o Senhor, ele ficou com medo, porque a hora que ele viu a manifestação de Deus, nem ele imaginava que seria daquela maneira. Ele teve medo, o Senhor falou, fique em paz. o Senhor é paz. Que é uma declaração que alguns têm que fazer ainda, porque ainda não estão recebendo a paz de Jesus. E ele disse, o Senhor é paz. Quer dizer, se eu estou aqui, fica em paz, não fica atemorizado. Não fica aterrorizado porque eu sou paz. E ele pegou a paz. Aí o Senhor falou, agora, agora eu vou te dar a direção de uma oferta como eu quero, como eu, agora, esse é o meu padrão. Você vai lá, agora vai pegar o segundo boi do seu pai. Não era um animal pequeno, era um animal grande. Você vai derrubar o poste de Azerah, o altar de Baal, aquele altar lá que pertence à sua família. E você vai me oferecer aquele animal daquele tamanho nesse altar e vai queimar aquele poste para usar como lenha. ali não dá para fazer em poucas horas. Ali ele teve que varar a noite, ali foi de um dia para o outro, então ali foi maior, foi mais tempo, foi mais trabalho, mais sacrifício, mais perigo, mais ameaças que ele teria porque daquela vez ele pegou algo dele, não mexeu com ninguém, não interfere em relacionamentos dele com ninguém. É aquela coisa ali. quando veio do Senhor, não, você vai mexer em setores da sua vida, você vai mover áreas, você vai gastar mais tempo, você vai fazer algo maior. Ele fez ou não? Sim, e aquilo o credenciou para ser um dos maiores vencedores numa batalha épica. Ele não foi a mesma pessoa que Deus o encontrou ali naquele tanque de prensar uvas. Ele rompeu, ele aprendeu, essa é a pessoa que Deus está buscando aqui. Alguém que tenha entrado nesse culto de um jeito e saia daqui maior. Como maior? Na estatura? Não. No conhecimento e na obediência. Opa, tem coisa que eu estou entendendo, eu estou aprendendo e agora Deus quer o quê? Que eu pratique. Deus quer que eu aplique na minha vida. Coisas que eu estava indo até um ponto. Coisas que eu ainda na minha vida, não olha para fora. Ah, meu irmão, meu cunhado, meu filho, meu pai, minha mãe, meu marido, não sei quem lá do meu trabalho, da igreja, fulano de tal, não importa. mas o que que eu estou fazendo ainda, que eu estou fazendo, como eu fazia, como o ímpio faz, já tendo conhecimento para mais. Já tendo condições e sabendo que Deus quer essas condições para mais. Qual área que eu ainda não me submeti a Deus, fazer do jeito de Deus? que eu ainda, o primeiro motivo de todos, tem vários, mas o primeiro motivo de todos é a preguiça. Aí eu vou até um ponto que eu já me acostumei, meu corpo já acostumou, minha cabeça já acostumou com aquele pensamento, aquela coisa, Deus está querendo nos levar para águas mais profundas. O exemplo de Pedro é perfeito. o homem cansado, frustrado, decepcionado com seus resultados, depois de ter passado não sei quanto tempo ali ouvindo a palavra e servindo Jesus com o barco dele, Jesus fala, agora, agora, vamos para onde as águas são mais profundas. Quer dizer, você vai ter que remar, vai ter que fazer força, tanto que Pedro olhou e falou assim, senhor, eu pesquei a noite toda, e eu, experiente, pescador, conheço isso aqui, não peguei nada. Sabe quando você está pensando em dizer um não? Sabe quando você está pensando em, eu imagino Pedro ali, mas como é o senhor que está falando, vamos. Então, foi, lançou a rede, e aí foi contemplado por aquela pesca maravilhosa. Você já pensou quantas pessoas aqui estão ouvindo de Deus? agora, e eu vou para o lado bom, então, quantas pessoas agora estão coçando a cabeça igual Pedro? Não está escrito que Pedro coçou a cabeça, antes que alguém fale, não está escrito que ele coçou a cabeça, não, eu estou dizendo. Quantas pessoas estão, eu sei o que fazer, eu já tenho direção. Não é a primeira vez que Deus está falando para mim que ele quer mais isso de mim, eu fui até um ponto, ele quer mais. Não é a primeira vez que Deus está dizendo que ele quer compromisso, Deus quer casamento, Deus não quer flertar comigo, Deus não quer que eu esteja interessado em uma coisa, Deus quer que eu tenha relacionamento com ele, Deus não me quer aquela pessoa que está interessada no dinheiro que ele pode dar, numa cura de um momento, de uma enfermidade, de uma dor que eu posso estar vivendo e eu sei que remédio já não resolve, que Deus pode tirar com a mão. Deus quer uma pessoa que queira, que busque, que se dedique, que se comprometa com ele. E uma pessoa que não vai mais usar os mesmos métodos, o mesmo procedimento que já usou como ímpio para outras coisas. que já fez como ímpio. Deus está elevando o padrão de cada um de nós. Veja que qual a diferença da primeira vez para a segunda? Davi foi buscar o conhecimento. Quando a gente vem aqui para o Primeira Crônicas 15, depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Já tem diferença aqui ou não? Por que a diferença? Porque ele buscou saber. Não podia ter sido assim da primeira vez? Mas por que que não foi? Eu quero tanto, eu quero tanto que eu só penso em mim. Para Deus a gente não pode ter pressa, a pressa está revelando que está dentro de nós. Está entendendo? A pressa está revelando para Deus e está revelando para mim também. Para Deus você tem pressa? Não é que eu consigo perfeitamente, eu consigo qualquer um na verdade, todo mundo sabe. Que, por exemplo, esse culto não vai ter duas horas. Esse culto não deve, quando acontece na verdade, pode ver que no final a gente até dá uma acelerada. Você pode até ter percebido que quando chega em determinado horário a gente até acelera, acelera o final ali, acelera o dízimo, a oferta, acelera tudo no final ali. Porque a gente tem consciência. Esse culto aqui não vai, esse não. O culto das sete, você fala assim, se a bispa fizer o culto das sete da manhã, vai ter três horas? Vai ou não? Vocês estão divididos aí. Não vai ter, não vai. Se for de semana, não vai ter. Entendeu? De segunda a sexta, dia dia normal? Não vai ter. Por quê? Porque se sabe que a maioria das pessoas aqui, a maioria tem um compromisso já depois daqui. É ou não é? Você vai sair daqui, tem trabalho, tem alguma coisa, tem que fazer, tal, você começou o dia. Mas, por exemplo, o culto da noite, ele pode ter três horas, porque aí você já terminou. Agora é o tempo do Senhor. Um culto de domingo de manhã, ele pode ter sete horas, porque aquele é o dia do Senhor. Está entendendo? Então, o dia do Senhor, o tempo do Senhor, tem que ser do Senhor mesmo. já, inclusive, são estratégicos os cultos. Então, tem culto que ele não vai ter um tempo. É a tal da liturgia da cerimônia. Tem situações que elas vão ser aquela situação para aquilo. Tem situações, não, que é aquele investimento, não, é o preparo, é daqui e daí. mas tem gente que não importa o horário, não importa o dia, não importa o culto, a pessoa sempre está de passagem para Deus. Ela nunca está ali. Ela não está ali para Deus, ela está ali por causa dela. Tem um interesse dela maior do que a fome que ela tem por Deus. infelizmente isso não é pouco. Isso acontece em muitos. Por que a Bíblia diz que a salvação não é a maioria? Você não vai ver em nenhum texto que a maioria, quando fala de proporções, não fala em nenhuma das escrituras que a gente tem sobre salvação e nenhuma delas fala que a proporção dos salvos é maior do que as dos não salvos e isso fala da igreja, não está falando comparado da igreja com o mundo. Por quê? Porque tem gente que não absorve isso. Tem gente que não tem fome por Deus. É assim, não, eu estou aqui para resolver um problema, Deus pode resolver, então até Ele resolver eu fico. Aí eu estou aqui para tal dívida ser paga, eu estou aqui para tal doença ser curada, eu estou aqui para tal pessoa ser transformada e Deus faz? Faz. Mas e depois? e a eternidade? E a plenitude do Senhor? Veja, quando falava da arca, falava onde o nome do Senhor é entronizado, quer dizer, tem trono só para o nome do Senhor, onde o Senhor está assentado entre os querubinhos, quer dizer, a arca, ela remetia a Deus e da primeira vez ela estava remetendo ao povo, à alegria do povo, a uma vitória do povo e não a glória, a reverência de Deus. Para alguns essa palavra é muito, ah não, mas é tudo isso, é tudo isso. Deus está querendo levantar um povo. Aqui. um povo que ele pode fazer mais, que ele pode confiar mais, um povo que ele vai dar visões, ideias, revelações, que Deus vai dar poder, posições, que Deus vai dar dinheiro para realizar coisas que não foram realizadas, mas esse povo precisa ser o povo certo. Essas pessoas precisam ser as pessoas certas. quem que vai ser a pessoa certa? Aqueles que observarem e cumprirem com a palavra de Deus. Aqueles que forem fiéis a Deus para colocarem a vontade dele acima da vontade delas, das pessoas. pessoas. Então, a primeira vez, vamos ter essa vitória, vamos viver esse momento, vamos trazer para nós. A segunda vez, o Davi foi e fez o que ele não tinha feito da primeira. Veja que aqui já, quem vai levar são os levitas. E aí, a gente já leu no 2 Samuel que a cada seis passos, o que eles faziam? Então, eles paravam, eles tinham a cada, imagina, olha a diferença, a primeira vez, Davi, o povo ia cantando, louvando, e um carroção puxado por boi ia atrás. Então, assim, às vezes está mais rápido, às vezes estava mais devagar, às vezes estava correndo e não parava. É a mentalidade que alguns têm, Deus vai correr atrás de mim. Eu estou indo para a igreja agora, quando eu vou para a igreja é apertar um interruptor, Deus agora vai correr atrás de mim, e vai me abençoar, e vai fazer, e vai me proteger, e vai fazer tudo. Não é assim. Da primeira vez, eles tentaram, tentaram, conseguiram? Não. Quantos estão voltando agora no propósito da mudança? E da primeira, segunda, sei lá qual vez, ficaram frustrados quando participaram, quando fizeram um propósito, ah, não aconteceu, ah, não vim na minha vida, tal. Por quê? Porque o propósito, ele te coloca mais para ouvir a palavra, ele te coloca mais perto de Deus para que você mude, para que coisas na sua mente mudem, ou seja, para que o seu padrão não seja mais o padrão de sempre, sempre para o passado, sempre para trás, mas que seja um padrão segundo a palavra, agora. Para que agora você se molde, se amolde pela palavra. não vos conformeis, mas sejam renovados pela palavra, pelo Espírito Santo. Tem gente que veio para um propósito na igreja, nunca mais parou, nunca mais foi aquela pessoa daquela época, nunca mais teve a vida daquele tempo. A cada vez são coisas novas, são desafios novos também, problemas novos, enfrentamentos, lutas novas, mas quando termina a pessoa tem certeza, eu estava fazendo a coisa certa, no lugar certo, no meu tempo certo, porque eu alinhei o meu tempo ao tempo de Deus. Eu fiz o que Deus espera de mim e Deus está fazendo o que eu acreditei que Ele faria. Aqui então eles andavam, então você vê alguém falando que alguém tropeçou, que perna que é a maior? a perna de um homem ou a perna de um boi? Não, vocês não estão em dúvida com isso não. A perna de um homem é maior que a perna de um boi? Olha a altura. A perna do boi é quase da nossa altura. A perna. Tanto que você vê para comer a perna de um boi ali, uma coxa de um boi, a canela de um boi. E os homens que têm a perna menor tropeçaram? Tropeçaram ou não? Por que não tropeçaram? Porque agora a atenção, a atenção era outra. Ninguém estava andando desordenadamente. Agora eles precisavam contar quantas vezes que Deus coloca coisa na nossa vida que nos faz andar e parar. Andar e parar. Por quê? Deus não está interessado com a quantidade de sacrifícios. Deus não está interessado na quantidade de bois que foram ofertados, mas na atenção que você coloca ali. E no sacrifício, e no envolvimento. Lembra, nunca é só uma coisa. Agora ninguém tropeçou, tropeçou? E agora eles tinham uma arca nos ombros. A haste da arca estava nos ombros deles. não estava num carroção com rodas puxado por bois. Agora no ombro de homens. Mas homens consagrados para aquilo. Como Davi disse, não é qualquer um, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, porque ele buscou. Ele se informou, opa, como deve ser? Não sei, então vou atrás de quem sabe. Como deve ser? Está no livro, então vou ler o livro, vou consultar o livro. Vou ler, vou meditar, vou orar sobre isso até eu saber. O que tem faltado? O que está na sua vida? Tem dois casos. Eu falo, não é duas pessoas, não, dois tipos de casos. Tem gente que sabe que o que está fazendo não é exatamente o que deveria estar fazendo, mas está fazendo. Você está sendo reprovado por Deus. Ah, mas eu não sei exatamente. Por que que não sabe? Por que não buscou? Por que para o espiritual ainda tem preguiça? Por que não está alimentando o espírito? Está alimentando o quê? A carne. Então, a minha vontade da carne é parar, é ler a Bíblia, é buscar um atendimento para esse assunto que eu não tenho certeza? Não, deixa. Ah, está tocando, está indo, ah, estou fazendo alguma coisa. Não, não fica em alguma coisa, faz certo. e tem o caso de quem não sabe. A pessoa que não sabe, não busca. Porque tem um que sabe que não está certo e tem um que não sabe ainda. E, às vezes, você está se perguntando, em vez de ficar na culpa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Vamos mudar, virar essa chave. Toda vez que eu atendo uma pessoa, a pessoa, ah, então, não sei o que eu estou fazendo de errado, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Falei, pare de viver em torno do que você faz de errado. A pergunta tem que ser, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? E não, o que eu estou fazendo de errado? Sai, sabe, desse buraco que talvez veio lá da sua infância, que você ouvia sempre, você errou, você está fazendo alguma coisa errada, oh, porque só vi. Não, não sai do buraco. o que eu não fiz ainda? O que eu não reparei na minha vida? Eu vou reparar, porque não adianta eu saber o que eu fiz de errado e o que eu fiz com o que eu sei que eu fiz de errado. Ah, eu fico me culpando e resolve. Resolve ou não? Muda a vida? Traz cura? Traz prosperidade? Libera a vida dos seus filhos? Não! Então, não sei, talvez a religião te colocou isso, talvez seus pais te colocaram isso, talvez as orelhadas que você ouve de alguém na conversa, no ônibus, no banheiro, vai para um trabalho e alguém, alguém que não tem resultado de forfulando, você deve estar fazendo alguma coisa errada. E aí você ficou, ai meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada, então minha vida agora sai disso. Davi errou? Errou. Mas e agora? Ele fez o quê? Opa, deixa eu aprender, deixa eu buscar, deixa eu ir em quem eu tenho que ir agora, como é que é feito? Não sabe, então tá bom, não importa. Como é que eu tenho que fazer? É assim, tem que ser o levita, colocar no ombro, tem que ser o consagrar, tem que consagrar, tem que ser a coisa certa, não é andando desordenadamente, tem que andar e tem que parar. Eu tenho que parar. Não adianta agora, eu vou fazer, eu vou fazer, não, eu tenho que parar para Deus. ah, mas eu sou, eu sou agitado, ah, eu preciso, tá em movimento. Ok, você pode ser, Deus criou pessoas diferentes das outras, mas uma coisa é, todos têm que ser iguais, tem que ter tempo, você tem que fazer as suas paradas para Deus. Tá entendendo? Você tem que ter o tempo dedicado a Deus, um tempo que você não pode se poupar, um tempo que você não pode deixar de qualquer jeito, não, 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 porque assim não tem tropeço, porque assim você vai manter a sua atenção no nível, na periodicidade, no ritmo certo, agora ninguém tropeçou, agora não teve nenhuma morte, agora não teve problema, mas foi rápido, igual eles imaginaram que chegaria? não foi rápido, mas quando chegou, chegou com conclusão, chegou com definição, chegou com a glória de Deus, e por onde eles passaram, vamos aprender a desfrutar das nossas experiências com Deus. A gente foca lá no final, Deus quer que a jornada toda seja abençoada. Ah, não, porque quando eu chegar na tenda de Davi, tá bom, mas até lá, desfruta, anda, para, e quando parar, vive o que você tem que viver, faz o que você tem que fazer, obedece como você deve obedecer, não obedece como você quer, obedece como você tem que obedecer. Quando você entrar na presença do Senhor, tira as sandálias dos seus pés, sabe, agora não é hora de trabalho, você tá na igreja, desliga o celular, tira de perto de você, desliga a tua mente para as coisas do mundo, sabe, desacelera, não, não adianta ficar com a sandália para sair mais rápido, para correr, para falar, opa, não, não, agora, agora eu vou tirar, eu vou me descalçar, agora é para o Senhor, vamos lá, agora é para o Senhor, agora não dá para sair correndo daqui, não, não, é já preparado, é preparado, não, eu vou, agora eu estou aqui, eu estou até, literalmente agora, estou dos pés à cabeça, não tem nada agora, para eu sair correndo não dá, vou ter que, daqui a pouco, me calçar de novo, então não, muda, ah, mas tem coisa que é pequena, é pequena para quem? a gente até hoje não sabe qual a diferença física da oferta do Caim para a oferta do Abel, porque cada um pegou da sua área, a gente sabe que a diferença foi o sacrifício que um teve, por conta do que entregou, que o outro não teve, mas o que mais que tinha, que foi ignorado, que se passou por cima, que não foi respeitado, igual o que aconteceu com Davi, e essa palavra aqui, você tem que receber ela com amor, Senhor, obrigado, porque eu não quero perder tempo, eu não quero, daqui a pouco, em 2024, ter que voltar para fazer coisas, que o Senhor está me ensinando a fazer agora, eu não quero perder meses da minha vida, dias que seja, e descobrir, ah, eu estava fazendo algo, mas não estava fazendo da maneira correta, não estava fazendo da maneira que eu devo, opa, não vou fazer agora, tem coisas que eu já sei, não estou aplicando, vou aplicar, tem coisas que eu já aprendi, mas não estou seguindo, não estou respeitando, porque para mim, eu coloquei na minha cabeça, ah, não, não é isso, não, isso não importa, não, isso não é importante, não é com isso que Deus está preocupado, Deus não está preocupado com nada, porque Deus nos preocupa, mas Deus agrada ou ele não se agrada de uma atitude nossa, Deus aprova ou ele não aprova, e Deus está levantando um povo, aqueles que se levantarem, e que tiverem essa capacidade, essa força, esse envolvimento, esse interesse que o Davi teve, opa, já entendi, tem coisas que precisam ser ajustadas, estou ajustando, tem coisas que precisam ser colocadas, uma força que eu não coloquei, estou fazendo por fazer, vou colocar, tem coisas que precisam ser separadas, não adianta fazer no meio de outras, e a correria é tudo misturado, não, para Deus, tem que ser separado, então vamos, nos levantar, vamos desacelerar, vamos tirar as sandálias dos pés, vamos colocar a pessoa certa para a coisa certa, o tempo certo para a coisa certa, vamos fazer a separação certa para a coisa certa, e a coisa certa sempre é Deus, é fazer a vontade dele, não a nossa, e dar condições, para que aquilo que ele está falando, da glória da segunda casa, do tempo para o qual ele está nos preparando, que nós sejamos os cooperadores, que Deus quer levantar, para vivermos, e passarmos por esse tempo, amém, coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados, a mão do seu coração, com seu propósito, para cada, que seja, não trate nada como menor, que tenha sido um detalhe, que você tenha entendido, um detalhe, isso aqui para mim, no meu caso, foi, não foi muita coisa, foi um detalhe, que esse detalhe agora seja, já colocado em oração, que esse detalhe, você já o trabalhe, ah, não, mas tem coisa que eu prefiro, eu também, não é por acaso, que algumas coisas estão na palavra, não é sem propósito, que estão na palavra, é com propósito, Deus colocou com propósito, não é por acaso, que a gente está recebendo, algumas palavras, a essa altura, dentro de um propósito, e esse propósito, é sempre bom lembrar, ele não é, apenas um propósito de fé, com orações, jejuns, mas é a preparação, para o novo ano, que nós entramos, na verdade, há alguns anos, o nosso ano, ele já na verdade, tem começado em dezembro, Deus já nos faz, em dezembro, prepararmos-nos, para aquilo que ele tem, para fazer naquele ano, que vai entrar, então, não é o final, esse é o começo, quantos aqui, Deus está falando, eu estou, isso aqui, você precisa, coloca força, nisso aqui, e você pode até, negociar com Deus, Senhor, eu coloquei, para mim, você convenceria, eu ia olhar uma coisa, eu ia olhar por um ângulo, e falar, olha, você está fazendo isso, legal, mas Deus sabe, até onde você pode ir, até onde você está indo, de verdade, Davi podia ter feito, da primeira vez, isso, mas ele não teve, esse interesse, ele não colocou, essa força toda, o que que eu digo para você, coloca toda a força, coloca toda a força, não vai só até um ponto, não, coloca toda a força, para, tem que andar, seis passos e parar, ah, eu não sou assim, se torne assim, tem que sacrificar, a cada seis passos, um boi, e um novilho, ah, mas vai ser muito, pode ter certeza, que isso não vai ser nada, quando você chegar lá, você não vai ter a sensação, de ter feito muito, de ter perdido, de ter gastado, para de pensar com a velha mentalidade, e aí volta uma palavra, que a gente ouviu ainda, semana passada, para de se preocupar, com as jumentas, olha para a glória de Deus, e para aquilo que Deus tem, para você e com você, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, para que essa palavra, meu Deus, ela venha ecoar, no coração de cada um de nós, que ela venha ecoar, meu Deus, aqui dentro, para que venhamos fazer, aquilo que o Senhor, tem nos chamado para fazer, para que venhamos entregar, meu Deus, aquilo que o Senhor, tem colocado diante de nós, para entregarmos, cem reservas, quantos aqui estão fazendo, mas ainda fazem com reservas, quantos aqui, meu Deus, estão separando algo para o Senhor, mas não estão separando, tudo que deve separar, não estão se separando de tudo, de cada lugar, de cada pessoa, de cada atitude, de cada comportamento, de cada situação, que devem se separar, quantos aqui, meu Deus, ainda não tiveram o zelo, a precisão, meu Deus, de trazer, os levitas, de saber, que são os levitas, de usar, meu Pai, os certos, os corretos, para esse trabalho, para essa atitude, de usar aqueles, que devem ser usados, meu Deus, o tempo, que deve ser usado, o tempo, que deve ser parado, os recursos, meu Deus, se os nossos recursos, não podem ser usados, para o Senhor, de que eles servem, se a nossa saúde, o tempo, que o Senhor nos dá, quantos, que hoje, tem autonomia, no seu tempo, que fazem, o seu próprio tempo, se esse tempo, não está sendo usado, para o Senhor, na verdade, então, é uma tremenda, e enorme, perda de tempo, ajuda cada um, de nós, meu Deus, a começar por mim, a fazermos, e fazermos bem, agirmos, meu Deus, segundo a Tua palavra, se está faltando, meu Deus, discernimento, se está faltando, entendimento, se está faltando, o próprio conhecimento, que o Senhor nos dê, que o Senhor nos revele, que o Senhor coloque, meu Deus, na nossa vida, que o Senhor nos ajude, nos ajuda, Senhor, eu te peço, nos ajuda a ver, a perceber, o que nós não percebemos, para então, meu Pai, entregar o que não entregamos, e atingir, meu Deus, o coração do Senhor, e sermos aprovados, e sermos, meu Deus, abençoados, eu peço que aqui, meu Pai, cada mente seja aberta, para as coisas espirituais, Senhor, que a preguiça, caia por terra agora, que aqueles que ainda, são dominados, pela preguiça, e principalmente, quando o assunto, é espiritual, eu declaro agora, que caia por terra, essa preguiça, eu repreendo esse espírito, na vida dessa pessoa, e eu oro ao Senhor, meu Deus, pedindo, que para cada entendimento, que para cada direção, que o Senhor nos dá, que haja, meu Deus, um passo, ou sendo dado, ou um passo, sendo parado, meu Deus, para a atitude certa, de sacrifício, de comunhão, de entrega, como, meu Deus, na segunda vez, aqueles homens fizeram, quantos aqui, meu Deus, que o número dois, vai ser melhor, que o número um, a segunda vez, de Davi, foi melhor, do que a primeira, como o Senhor, diz, que a glória, da segunda casa, será maior, que a da primeira, e eu tomo posse, meu Deus, que seja, essa palavra, que alguns, que já fizeram, algumas coisas, já agiram, já apresentaram, já entregaram, já doaram, já vieram, meu Deus, mas não fizeram, da primeira vez, como deveriam, que façam, agora, da segunda, que façam, agora, meu Deus, na segunda vez, que se derramem, que observem, meu Deus, a tua palavra, e não os sentimentos, emoções, mas que venham, observar, meu Deus, a palavra, a direção, do Espírito Santo, e que venham fazer, e que então, meu Deus, a glória, dessa segunda vez, seja maior, que a da primeira, que a operação, do Senhor, que a manifestação, do Senhor, que a aprovação, do Senhor, que a confirmação, do Senhor, meu Deus, seja maior, em tudo, que a da primeira, e por isso, nós te pedimos, a condição, a visão, a revelação, para fazermos, como não fizemos, da primeira vez, que o Senhor, se agrade de nós, que o Senhor, nos aprove, e que o Senhor, nos abençoe, abençoa, meu Deus, o teu povo, eu oro, meu Pai, por cada projeto, aqui, meu Deus, esse ano, eu oro, por cada pedido, de mudança, eu oro, por cada, meu Pai, causa, eu oro, por cada área, que está sendo, meu Pai, lembrada, ao Senhor, mais uma vez, cada um, meu Deus, que te apresenta, suas, firmes, razões, e ora, e pede, clama, meu Deus, e não aceita, porque sabe, o Deus que serve, e porque também, meu Deus, está envolvido, comprometido, dedicado, Senhor, e determinado, a fazer a tua vontade, e sabe, que quando a tua vontade, é feita, meu Deus, a tua promessa, se cumpre, e eu declaro mudança, na vida dessa pessoa, eu declaro mudança, meu Deus, no corpo dela, com curas, libertações, transformações, eu declaro, meu Pai, libertação dela, libertação da família dela, eu declaro, Senhor, mudanças, no trabalho, a promoção, meu Pai, que ela não recebeu, outras vezes, que agora, ela receba, eu declaro, a dívida paga, eu declaro, meu Pai, o coração dos familiares, sendo trocados, porque agora, ela dá, agora, ela deu ao Senhor, o que ela não havia dado, então, o Senhor, vai mudando, fazendo, operando, transformando, e abençoando, e eu peço, meu Deus, muda a vida, do teu povo, este é o teu povo, que é chamado, pelo teu nome, e quando o teu povo, se volta para ti, se arrepende dos seus pecados, se humilha, diante da tua presença, o Senhor os ouve, perdoa, os seus pecados, e sara a sua terra, e eu declaro, meu Deus, a terra, a vida, o corpo, as finanças, a família, o casamento, dessa pessoa, sendo sarado, cada área da vida dela, sendo mudada, transformada, curada, meu Deus, livre, meu Pai, de toda e qualquer escravidão, que o diabo impôs, porque era a Ele, que ela servia antes, foi para a liberdade, que o Senhor nos libertou, e eu declaro libertação, que essa pessoa, não viva mais presa, nenhuma culpa, acusações, mas que ela seja livre, que ela viva, e que ela desfrute, da liberdade, para a qual o Senhor chamou, e que ela tenha uma vida plena, abundante, poderosa, muda a vida, do nosso povo Senhor, muda a vida, de cada um, muda cada área, que está sendo apresentada, em oração, eu concordo, meu Deus, aqui agora, com cada oração, eu estendo as minhas mãos, para cada pessoa, e eu declaro, que para onde tiver, uma mão estendida, para uma casa, uma empresa, um fórum, uma delegacia, um lugar, meu Pai, onde algo vai ser construído, um lugar, onde algo vai ser barrado, um lugar, onde uma injustiça aconteceu, e a justiça do Senhor, vai se manifestar, eu declaro, essa unção, sendo derramada, o teu povo, sendo levantado, mudanças, meu Deus, sendo efetuadas, o Senhor, prevalecendo, meu Deus, e a tua glória, sendo vista, eu concordo, com cada oração, com cada clamor, de mudança, onde tem uma pessoa, meu Deus, crente agora, que o Senhor a ouve, que o Senhor a responde, eu concordo, meu Pai, com a fé dela, eu concordo, com a oração dela, eu concordo, com a mudança, de vida dela, e eu ligo Senhor, agora, cada oração, aqui na terra, para que todas, sejam ligadas, nos céus, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, está ligada a sua oração, você pega o Espírito, que Espírito, você pega, em nome de Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto